Fala, investidor! Tudo bem? Com você, aqui é o Jimmy. Hoje eu vou te mostrar como você consegue o Profit Pro, plataforma que a gente usa para operar opções de graça, em boa parte das corretoras. Vou te mostrar o passo a passo para não ter que pagar nada nessa plataforma que vai de R$150 a R$300, dependendo de onde você contrata. Então, vamos lá! Então, vamos lá! Essa promoção funciona em diversas corretoras. Eu uso aqui a Necton, que é esse sistema BTG, ou seja, é o BTG praticamente. Então, se você está na Necton, com boa parte de vocês que me acompanham, por causa das condições para opções, ou os meus alunos que agora vão ter acesso à assessoria OTM, que é usando o sistema Necton, você vai poder fazer exatamente isso daqui que eu vou te mostrar. Se você estiver no BTG também, e as outras casas aí, eu acho que tem promoções parecidas. Essa aqui é a cara inicial da Necton e também do BTG. Como que eu faço para conseguir o Profit? Eu venho em Produtos, desço aqui até Renda Variável, Plataformas e Serviços. Aqui em Plataformas e Serviços, a gente vai abrir as plataformas disponíveis para a gente baixar ou contratar através do BTG e através da Necton. Uma coisa, se a gente vira em Serviços, a gente tem que estar com o Day Trade aqui ativo e o RLP. Meu RLP está ativo aqui, isso faz parte da promoção. Então, se a gente quiser, tem que ativar essas coisas, tanto o RLP quanto o Day Trade. Na prática, isso não te atrapalha em nada. Existe uma discussão enorme se o que é ético, o que não é. Mas na prática, isso não te atrapalha em nada. Principalmente a gente que opera opções, não existe RLP para opções. Então, fica tranquilo. E para Day Trade, também não importa. Não vai mudar nada o seu resultado RLP ativo. Só vai zerar aqui os custos. Então, você ativa o RLP, ativa o Day Trade também. Vem aqui em Plataformas Disponíveis. Clica para contratar. Você pode ver que aqui no BTG ou Necton o custo é R$130. Clica em Contratar. Daí, ele vai perguntar se você deseja habilitar o Day Trade, alocar algum recurso. Pode habilitar, colocar qualquer coisa aqui. Você clica que você quer contratar com o Day Trade. Você pode colocar qualquer valor aí. Coloca algum valor para o sistema deixar você fazer a operação. A gente vai fazer uma operação de Day Trade e vai sair ao mesmo tempo porque a gente entra em uma promoção automática que zera os custos do Profit. A gente não vai ficar operando, esperando, tentando ganhar dinheiro. A gente vai entrar e vai sair sem ter gasto, sem ter qualquer gasto relevante com o Day Trade. Mas isso vai garantir a nossa isenção. A gente vai evitar pagar R$130 de Profit. Aqui a gente clica, lia e aceito para concordar aqui com o Profit, com o Day Trade e com o RLP. Que aí a gente entra na promoção. Se a gente fizer um Day Trade com essas operações, a gente não paga o Profit. É isso que a gente vai fazer. Vou clicar em Continuar. Vou confirmar. Aqui você digita o token que geralmente vem no seu celular. E daí você conclui. Com isso, você vai conseguir baixar o Profit e instalar. Profit é a plataforma aqui. Eu fiz um tutorial há pouco tempo. Se você quiser aprender a mexer nele de maneira completa. Eu vou aqui só te mostrar. Vou ir direto ao ponto para o que você precisa fazer para zerar os custos da sua plataforma para você operar o que você quiser depois. Vou vir aqui no Profit. Ele está organizado do jeito que eu costumo usar. Modo de opções, grade e gráfico. A gente vai usar aqui somente o gráfico. Vou abrir ele todo. Vou abrir uma aba aqui. E vou escolher o código de algum mini contrato. Por exemplo, vou escolher o mini índice. E eu vou escolher o win atual. Como você pode ver, os mini contratos aqui, eles têm datas. Você não precisa aprender isso, porque a gente não vai operar day trade. Day trade tem uma estatística ruim. A gente gosta de operar coisa que a maioria das pessoas ganham dinheiro. A gente quer ganhar dinheiro do jeito mais fácil. A gente não quer tentar quebrar a cabeça aqui num mercado bem caótico como day trade. Então, eu nem vou te entrar nos detalhes. Só coloca o win e escolhe o contrato atual, porque tem datas, tem meses, como opções. Mas aí, você escolhe o atual e pronto. Dei dois cliques. Meu gráfico está o semanal. Geralmente, como a gente vai fazer uma operação bem rápida, a gente vai usar o prazo aqui de 5 ou 1 minuto. Vamos pôr 5 minutos aqui. E aí, no caso aqui, vou dar um zoom. Estou com o mercado aberto. O que eu preciso fazer agora para conseguir zerar a corretagem? Eu preciso fazer uma operação e eu posso sair dela quase que instantaneamente. Por que isso? Só para a gente garantir a isenção do profit. A gente fazendo uma operação dessas por mês, a gente vai ficar tranquilo. Então, aqui, a gente vai abrir essa setinha aqui, que vai ser a boleta. A gente vai colocar um contrato só, um mini contrato. Não coloca mais. Day trade é alavancado. Então, tudo que você fizer é multiplicado. Então, se você colocar um número grande aqui, você tem um risco grande. O que a gente vai fazer, então? Coloca um mini contrato. Vem aqui em cima. Você está vendo que está escrito BTG. Você precisa clicar aqui e mudar para a sua conta day trade. Dentro do BTG ou Necton, que é a mesma coisa, a gente vai ter uma conta para o day trade e uma conta para o BTG em si. Então, como você está vendo aqui na minha tela, eu troquei. Agora, eu estou com o BTG day trade. Estou com a quantidade 1 de mini contrato. Aqui, eu posso falar, vai subir, vai cair, não importa. Se você... Você tem que fazer uma ordem. E aqui no mini índice, no day trade, você pode operar para cima ou para baixo também. Se você clicar em C, mercado, você compra mercado. Vê mercado, você vende a mercado. Comprar mercado é apostar para cima. Vê mercado é apostar para baixo. Vou clicar vender a mercado. Pronto, acabei de colocar venda a mercado. E o mercado está variando. Você pode ver que eu estou tendo prejuízo de R$2, R$3. O que eu faço agora? Eu zero. Quanto mais rápido você zerar, menor vai ser a variação de lucro ou prejuízo. Acabei, enquanto eu estava falando, acabei perdendo R$4. Mais R$4 é bem mais barato que o R$130. Pronto. Eu estou isento do pagamento da plataforma do Profit. Então, o que eu te falo? Uma vez por mês. Põe aí no começo do mês, lembrar de vir aqui e fazer isso. Se você for rapidinho, não tem variação nenhuma. E às vezes a variação é até positiva. Você ganha R$1, R$2. Outro dia eu perdi R$1, R$2. Não deixa passar disso. Não fica boiando. Clica comprar ou vender. E logo em seguida você zera. Você clica zerar e já sai da operação na mesma hora. É bem prático. É bem mais fácil de mexer do que opções até. A diferença é que com isso é mais difícil de ganhar dinheiro. Opções é bem mais fácil de ganhar dinheiro. Então, aqui é isso. Você precisa estar com o Day Trade ativado, o RLP ativado. Contrato Profit do jeito que eu te mostrei. Lembra de alocar garantias para o Day Trade. Se você não estiver alocado lá no Profit, aonde que você aloca essas garantias? Eu vou te mostrar agora caso você já tenha o Profit aí e não está deixando por causa de garantia. Então, eu voltei aqui para o meu site Necton barra BTG. Para a gente mexer na garantia, a gente vem aqui no botão Home Broker que vai abrir o Home Broker da Necton e do BTG. Então, o que você vai fazer agora se tiver faltando garantias para você operar o Day Trade? Você vai vir aqui, clicar em Saldo Total. Em Saldo Total vai abrir essa tela e nessa tela do lado direito tem Day Trade, Alocar Limite. Aqui em Alocar Limite você coloca um valor, por exemplo, R$1.000, R$500. Isso é só para permitir você operar. Não tem a ver, você não vai gastar esse dinheiro. Isso é só para o sistema deixar você fazer a sua operação. Você vem aqui, coloca um valor. No caso, eu coloquei R$5.000, eu precisava de tudo isso, dava para ter colocado menos. E coloca o valor, dou um Enter e pronto, está resolvido. É basicamente isso. A garantia já vai estar alocada. Daí você volta para o seu Profit e faz a operação como eu te mostrei. Basicamente é isso. Você vai clicar em Comprar Mercado, então a Vender Mercado. E com isso você vai estar apostando para um direcional. Logo em seguida você zera. Você zerando, você já fez a sua operação do mês e não tem mais que pagar o Profit. É simples assim. Daí se você fez tudo isso, já pode voltar aqui para o padrão, para o jeito que a gente costuma utilizar o Profit. Quando você for voltar a operar opções, você só tem que prestar atenção em uma coisa. Que coisa é essa? É a conta. Para opções, você vai utilizar a conta normal para Day Trade. É aquela conta Day Trade que existe no BTG. Então, por exemplo, eu estou no módulo de opções. Vou abrir ele aqui e você vê que ele puxou a conta normal. Se tiver essa conta Day Trade, você clica e altera para a conta normal. É só isso. Com isso, você já está disponível aqui para você operar opções novamente. Um detalhe, o Profit Pro geralmente tem um simulador. O simulador não conta. Tem que operar com dinheiro de verdade. Você coloca um mini contrato só para não correr lá muitos riscos. Além do Profit Isento, se você quiser realmente aprender a ganhar dinheiro no mercado através das opções, nosso treinamento que está fechado às inscrições desde o começo do ano, a gente abre agora. Dia 1º de agosto, às 8 horas da noite, a gente vai fazer uma live. Nessa live, a gente faz um preço especial para quem está ao vivo com a gente. E por que a gente demorou tanto para abrir as inscrições? Porque a gente reformulou o curso todo. Agora ele está bem mais fácil e mais rápido de você colocar na prática o seu conhecimento e fazer dinheiro no mercado de opções. Nesse treinamento, caso você não saiba, você aprende do completo zero, mesmo se não souber nada de investimentos, e vai aprender a operar exatamente da forma que eu opero. Inclusive, você tem acesso ao meu Instagram fechado, onde eu posto as minhas operações da minha carteira pessoal. Inclusive, eu postei hoje aqui que eu fiz parcial da operação, que hoje chegou a bater aqui 100%, fechei com 84% de lucro. E o que ficou aqui, dá uma olhada na minha tela. Fechei aqui a operação parcial com 84% de lucro. E aqui em cima, se eu quiser encerrar agora o restante, posso encerrar com 92%. Assim que eu fiz a parcial, já mostrei para os alunos. Quando eu entrei na operação, mostrei para os alunos. E aí eles conseguem entender, ver como que realmente uma pessoa que trabalha profissionalmente operando no mercado, como que essa pessoa faz. Então, é isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você vir participar da live, dia 1º de agosto, às 20h. Eu te espero lá. Meu amigo investidor, obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.